Música Caríssimos irmãos e irmãs, estamos iniciando o momento com Maria. Minha bênção e orações a todos vocês. Nós iniciamos louvando nossa mãe e pedindo também a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Irmãos, nós estamos encerrando o mês de maio dedicado a Maria. Nós celebramos, no dia 31, uma festa que nós chamamos festa da visitação de Nossa Senhora. Como Isabel, nós reconhecemos nela também a pessoa em que Deus revela o seu poder, a sua generosidade ao acolhê-la ou escolhê-la entre todas as mulheres, para uma tarefa muito importante, uma tarefa singular de ser a Mãe do Salvador. Senhor, dai saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai a água criatura vossa, que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoai as nossas famílias, as casas e objetos de piedade. Por intercessão de Maria, nossa Mãe, que abençoa o Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Amém.